Olá, minha gente. Estou aqui para conversar com vocês hoje um pouco sobre o projeto contra o abuso de poder de agentes públicos que eu relatei no Senado e que foi ontem aprovado de uma forma magnífica pela Câmara Federal. Esse projeto é mais novo, ele tem mais de 10 anos. Lá atrás, ele foi construído por uma comissão de juristas nomeados pelo governo, se não me engano, e começou a tramitar com a assinatura do Renan Calheiros, porque para tramitar precisava da iniciativa de um parlamentar. Foi o Renan que começou. Ele ficou sete anos parado, não foi para a comissão, não teve relator nem nada. Em determinado momento, o Senado resolveu discutir esse projeto e eu fui escolhido para relatá-lo. Tomei todos os cuidados possíveis. Convoquei os principais juristas do Brasil, conversei com o Moro, que naquela época era juiz de primeira instância, conversei com o Fachin, conversei com juízes de São Paulo, do Rio Grande do Sul, fiz seminários para discutir esses seminários importantes, inclusive no plenário do Senado. Lembro de um com a participação do Moro e do Gilmar Mendes. Tivemos um grande debate e eu construí um projeto. Um projeto equilibrado, sério, para acabar com os abusos de agente público. Agente público pode ser o fiscal de rendas do município, o fiscal de rendas do Estado, da União, pode ser um parlamentar, pode ser um juiz, um promotor, um delegado de polícia, alguém que com o munos público se vale do seu cargo para uma vantagem própria, política, partidária, não obedecendo a legislação. Eles estavam acima do bem e do mal. Um promotor não podia, por irritação pessoal, desafiar e dificultar a vida e a administração do prefeito do interior. Um fiscal de renda poderia perseguir um contribuinte porque não gostava dele, criando dificuldades enormes, obrigando o sujeito a se defender na justiça e ele, apesar da arbitrariedade criminosa, estaria sempre impune. Esse projeto acabou com isso. Este projeto moraliza a atividade do agente público e acaba com a arbitragem. Ele defende a cidadania, defende você, que está me escutando agora. Ora, eu vejo uma gritaria. Querem impedir os inquéritos em combate à corrupção? Não! Nada disso. Nós queremos acabar com a corrupção do agente público, utilizando o cargo para perseguir cidadãos. É um projeto em defesa da cidadania. Foi esse o espírito do projeto que foi aprovado no Senado e que ontem à noite foi aprovado com 330 votos a favor, 130 contra na Câmara Federal. Um bom projeto, um belo projeto. E não impede combate à corrupção de forma alguma. Impede o arbítrio, impede a perseguição. A Lava Jato foi saudada por mim. Fui eu que convidei pela primeira vez o Sérgio Moro para fazer um depoimento na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Nós estávamos entusiasmados com aquilo. Mas até o momento que nós percebemos que era o inquérito, o processo, o procedimento da Lava Jato utilizado para perseguir alguns, atropelando a lei e favorecer muitos outros. Vocês viram na Intercept o Moro recomendando que não se fizesse nenhuma ação contra o Fernando Henrique Cardoso, que era a favor deles. Deles o quê? Como isso? A favor dos interesses dos Estados Unidos? Para onde eles vão todo fim de mês? E o Brasil? E o interesse dos brasileiros? É claro que, como eu, você que está me escutando, é absolutamente contra essa corrupção que tomou conta do país. E esse mérito a Lava Jato teve. Levantou o véu da corrupção. Nós passamos a ver como é que funcionava a política e tudo mais. Mas atrás disso tudo tinham os interesses geopolíticos. Vocês viram? O Lula está preso. Mas eles entregaram o petróleo. Eles estão entregando a água. Eles acabam com o direito dos trabalhadores. Agora o Guedes quer começar a leiloar nossas reservas cambiais. Minha gente, estão acabando com a soberania do nosso país. Mas o que vai acontecer com esse projeto agora? Foi aprovado? Provavelmente o Bolsonaro, que é a favor da violência policial, essas asneiras todas que ele diz a todo dia, vai dizer que o projeto é um cocô e vai vetá-lo. Mas eu espero que o Congresso Nacional derrube o veto. Porque o projeto que pune abusos de autoridades em todas as instâncias do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, é bom para o Brasil. Ele reafirma o direito e as garantias do cidadão. Ele reconstitui o processo civilizatório que ampara as pessoas contra o Estado. Qualquer Estado, qualquer governo que tente atropelar a justiça para atingir os seus objetivos, que podem não ser os objetivos permanentes do país, estarão contidos nesse projeto com as limitações e a criminalização dos abusos. Minha gente, o jogo é duro. E eu vejo gritos, jornalistas falando que é um atraso e tudo. Não. São canalhas que querem o arbítrio. São os canalhas que defendem a entrega do petróleo, o fim da soberania brasileira, o fim do direito dos trabalhadores e que estão defendendo isso que chamam de liberalismo econômico e obediência geopolítica aos interesses do Donald Trump e dos Estados Unidos. Não são brasileiros de verdade. Agora, uma garantia para vocês. Esse projeto não impede o combate à corrupção. Ele combate a corrupção dos agentes públicos, na polícia, na fiscalização, no judiciário. E você que me ouve sabe o que é ficar na mão da arbitrariedade de um agente público qualquer desses. É uma coisa simplesmente terrível. Fico inventando restrições, muitas vezes para vender facilidade e outras vezes só para mostrar a sua autoridade. A síndrome da pequena autoridade é a violência do porteiro de edifício contra as pessoas em algumas circunstâncias. Isso não pode acontecer pelas mãos de uma pessoa que exerce uma função pública e dela se vale para se prevalecer e impor a sua opinião, os seus interesses ou o interesse dos seus patrocinadores acima dos interesses do cidadão e do país. Minha gente, valeu. Dois projetos que passaram pela minha mão. Este que eu relatei, na verdade, construí um novo projeto discutindo com o Brasil. E o outro é o direito de resposta na mídia. Um cidadão ofendido pela Rede Globo, por um jornal, por uma rádio, tem direito de exigir imediatamente a retratação e colocar a sua posição. O cidadão não pode ser humilhado pelos detentores do poder econômico que comandam a mídia, comandam a imprensa e agora comandavam também o judiciário e o ministério público. Mas não é só o capital que manda nessa gente, a visão do liberalismo econômico. É o espírito corporativo. O sujeito faz um concurso, se transforma num promotor, no dia seguinte ele quer se colocar acima da sociedade e do direito. E eles, com o poder que têm, vão transformando isso em benefícios pessoais. Mas veja, os salários do judiciário, do próprio parlamento, dos políticos, o salário dos juízes, vão pressionando corporativamente acima dos interesses da sociedade que deviam servir. Eu acho que eles são importantes. Nós temos que valorizar o judiciário, valorizar o ministério público, desde que andem na linha e nos limites do direito. Para a minha posição pessoal, a luta contra a corrupção não pode ser encerrada. Mas vocês viram no Intercept, na transcrição daqueles diálogos, como é que eles se comportavam. De uma maneira simplesmente terrível. E eu sei o que tentaram fazer comigo aqui no Paraná. Eu fiz uma guerra contra o absurdo do Pedácio, que já botou Richa na cadeia e a metade do governo dele. Mas eles conseguiram, no mesmo grupo, eleger o Ratinho. E atribuíam os membros do Ministério Público corrupção ao meu governo. Sem explicitar. Houve em todos os governos. No meu não. No meu não. Eu sei o que é. Esse pessoal tentando se contrapor a você com o apoio da mídia de direita financiada pelos interesses econômicos. Nós temos que pôr um freio nisso. Agora, encerrar o combate à corrupção? Não. De minha parte, a mesma gala com que me empenhei para a aprovação do direito de resposta e da criminalização do abuso de poder, eu estarei para manter as investigações, nos limites da lei, sem a patifaria. E os canalhas, que querem o arbítrio para impor a geopolítica americana, tirar o direito dos trabalhadores, serão sempre canalhas. Não passam disso. Um abraço a vocês e um bom dia.